Mas a impressão que dá é que esse Atlético ainda não está perto do que ele pode chegar de nível. O Atlético, ele muda de temporada com uma reserva técnica muito clara. O Atlético de 2022, ele competiu muito, ele teve muito resultado, mas a gente sabia que o Atlético ainda poderia ser muito melhor. A gente sabia que o Atlético poderia jogar muito mais. E a evolução que a gente vê é só uma porcentagem do que a gente acredita que esse time pode alcançar. Esse Atlético, ele pode ser encantador, esse Atlético, ele pode ser um time inesquecível, tanto para o torcedor ou quem para acompanhar o futebol. Tem muito talento no momento e tem muito potencial, tem grandes referências. Eu acho que isso é importante para grandes times. Thiago Heleno, Fernandinho, Teranjo, são jogadores ali que são claramente referentes. As referências técnicas dentro do elenco do Atlético. Obrigado. Obrigado.